O negro não cansa de lutar Cumpriram seus papéis Contrariando o absurdo Trazendo o teu amor em tudo Pra desmistificar a repressão A verdadeira consciência negra em tudo A verdadeira consciência negra em tudo A verdadeira consciência negra em tudo 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 O negro não cansa de lutar O negro decoa pelo mundo Reggae, funk, jazz ou blues Pra desmistificar a opressão Muitos cumpriram seus papéis Contrariando o absurdo Trazendo teu amor em tudo Pra desmistificar a opressão Bateradeira Como valeu mesmo A verdadeira Consciência de equilíbrio Quando era negra A verdadeira Consciência negra 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 Consciência negra